Boa tarde, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar porcentagem e probabilidade. Esse conteúdo, ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 37 e 47. Então, vamos lá, meus amores, da início da nossa aula de hoje? De, então, porcentagem. O que seria porcentagem? Porcentagem é a centésima parte de uma grandeza. E o que seria grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido, contado, aumentado, diminuído, tá certo? Então, podemos entender que a porcentagem, como eu falei para vocês, é a centésima parte de uma grandeza ou um cálculo baseado em 100 unidades, tá certo? Então, a taxa de porcentagem é o valor obtido aplicando uma determinada taxa a um certo valor, tá certo? Então, normalmente, aplicamos uma taxa de porcentagem a um determinado valor. Isso para descobrir um desconto, um aumento, um reajuste, tá certo? Então, numerador de uma fração que, como denominador, 100. Então, toda fração que possui denominador 100 pode ser representada através de uma porcentagem. Se eu tenho, por exemplo, 5 centésimos, isso corresponde a 5%, tá certo? Então, aqui, em diversas situações, nós utilizamos cálculos de porcentagens, como, por exemplo, nos bancos, quando eu quero saber, por exemplo, aumento, juros, descontos, tá certo? Em lojas, também quando eu uso na questão de descontos, promoções que teve tantos porcentos de descontos, notícias de jornal, relatório de empresas, entre outros, onde trabalhamos também com alguns gráficos onde utilizam dados, tá certo? Em forma de porcentagem, como, por exemplo, o gráfico de setores que, normalmente, trabalha com a porcentagem, tá certo? Então, agora, vamos examinar as situações a seguir. Então, de cada 100 questões, um aluno acertou 78. Então, isso representa o quê? 78 em 100. 78 centésimos. 78 centésimos, que é equivalente a 78 por cento. No exemplo 2, temos 32 em cada 100 alunos da sétima série, domino o conteúdo de porcentagem. Então, 32 em 100. Então, posso representar aí, através de uma fração centésimal, ficando 32 centésimos, no qual representa 32 por cento, porque toda fração centésimal, eu posso representar através de uma porcentagem, repetindo o numerador, que é a parte de cima da fração, acompanhado do símbolo de porcento, tá certo? Então, aqui, temos outra situação que diz assim, em cada cidade, 3 a cada 5 habitantes tem casa própria. Esse fato pode ser expresso por uma razão. 3 está para 5. Então, de 3 habitantes, em cada grupo de 5 tem casa própria. Então, 3 está para 5. Será que eu posso representar, através de uma porcentagem? Sim. Nesse caso, eu teria que encontrar o número no qual eu multiplicasse, tá certo? Esse é consequente e obtivesse um igual a 100, tá certo? O valor igual a 100. Então, aí, bastava vocês multiplicarem, no caso, 5 por 20, porque 5 vezes 20 é igual a 100. Então, já que multiplicou aí a parte de baixo, no caso, por 20, teria que multiplicar também o antecedente por 20. 3 vezes 20, 60. Então, ficaria aí 60 está para 100. 60 está para 100. Já que eu tenho aí, no caso, o consequente igual a 100, eu posso representar através de uma porcentagem. No caso, corresponde a 60%. Tá certo? Então, observe aqui a tabela. Nós temos aqui água salgada, 97%, e água doce, 3%. Então, o que ela mostra? Então, vejam que até aqui, para representar a quantidade de águas que nós temos no nosso planeta Terra, nós podemos representar através da porcentagem. E todo o planeta, tá certo? Vejam que 97 mais 3%, todo o planeta representa 100%. Tá certo? Então, aqui, quantos habitantes em cada grupo de 100 têm casa própria? Então, devemos encontrar uma fração equivalente a 3 quintos. Então, aqui, que tem o denominador 100, como eu expliquei para vocês, se eu tenho 3 quintos, um número que eu multiplique, no caso, o denominador 5 para ser igual a 100, seria 20. Então, aí, eu teria que multiplicar os dois termos dessa fração por 20. 3 vezes 20, 60. No caso, 5 vezes 20, 100. Ficaria 60 centésimos. Então, nessa cidade, 60 habitantes de cada grupo de 100 tem casa própria. Então, 60 centésimos, transformando para um número decimal. Nesse caso aqui, como eu tenho aqui num divisor, tá certo? Eu tenho uma potência de base 10 constituída aqui por dois zeros. Então, quando eu transformo para um número decimal, que é um número com vírgula, eu terei duas casas decimais. Tá certo? Ficará 0,60, que é igual a 60%. Então, aqui, 60 centésimos é a fração centésimal. É 60 aqui, também posso ler aqui 60 centésimos, o 0,60, que é um número decimal, que é um número com vírgula. E nós temos 60%, que é na forma de porcentagem. Tá certo? Então, todo número decimal, ele pode ser transformado para uma porcentagem quando você multiplica esse número decimal por 100, fazendo uma vírgula se deslocar para a direita, duas unidades. Tá certo? Então, aqui, taxa percentual, então, é indicado por esse símbolo aqui, que significa porcento. Assim, escrevemos 0,97 centésimos, que é equivalente a 97%. Repete o numerador, o denominador 100 representa o símbolo por cento. 0,37 centésimos é igual a 32%, certo? Então, representação de um número racional na forma porcentual. Então, se eu tenho, por exemplo, 1,5, se eu dividir aqui 1 dividido por 2, é igual a 0,5. Então, eu quero transformar 0,5, que é um número decimal, um número com vírgula, para uma porcentagem. Nesse caso aqui, vocês teriam que acrescentar um zero, porque teria que ter duas casas decimais. Casas decimais são os algarismos que vêm depois da vírgula. Então, ficaria 0,50, transformei para uma fração centésimal, no qual vocês iriam escrever o número sem a vírgula, iriam desconsiderar esse zero, ficaria 0,50 centésimos, 50 centésimos, que é equivalente a 50%. Nesse caso aqui, seria a mesma coisa, 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. Já tenho aqui duas casas decimais. Para transformar para uma fração centésimal, iria escrever esse número sem a vírgula, tá certo? Então, aí, desconsideraria esse zero, ficaria 25 centésimos, 25 centésimos, que é igual a 25%, tá certo? Então, aqui, 1 quinto, transformando para um número decimal, seria 1 dividido por 5, que é igual a 0,20. Então, aí, nesse caso, para escrever na forma de fração centésimal, iria escrever esse número sem a vírgula, tá certo? Então, aí, iria desconsiderar esse zero, ficaria 20, no denominador, no caso, fica 100, porque se eu tenho duas casas decimais, coloco 1 no denominador, acompanhado de dois zeros, o mesmo foi aqui, tá certo? Então, aqui, duas casas decimais, no caso, coloco 1 no denominador, acompanhado de dois zeros, porque aqui eu tenho duas casas decimais. Nesse caso aqui, eu tenho 1, então, para transformar para um número decimal, com duas casas decimais, eu acrescentei vírgula, 0,0. Para transformar em uma fração centésimal, retira a vírgula, tá certo? Fica no caso 100. Como eu tenho duas casas decimais, coloquei 1 e dois zeros no denominador, sem centésimos. Sem centésimos, que é equivalente a 100%. Sempre que eu tenho total, se refere a 100%. Se eu disser, por exemplo, hoje, 100% dos alunos participaram da aula online. Isso quer dizer que todos os alunos, tá certo? Participaram daquela aula online, tá bom? Então, aqui, representação de uma razão na forma de porcentagem. Então, dividimos o numerador pelo denominador, como acabamos de fazer também, tá certo? Se eu tenho aqui, ó, 12 está para 50, transformei primeiramente para um número decimal, 12 dividido por 50, que é igual a 0,04. Então, aqui, escrevo o número sem a vírgula, com isso, eu iria desconsiderar esses dois zeros. No caso, ficaria 4, sobre, coloco 1 no denominador, como eu tenho duas casas decimais, dois zeros. 4 centésimos, que é equivalente a 4%. 27 está para 4, dividiria aí 27 dividido por 4, que seria igual a 6,75. Para escrever para uma fração centésimal, iria escrever o número sem a vírgula, ficaria 6,75, sobre, coloco o número 1 no denominador, se eu tenho duas casas decimais, dois zeros. Então, nesse caso aí, para transformar para uma porcentagem, escrevo o numerador acompanhado do símbolo de porcento. 3 está para 4, dividindo aí 3 por 4, seria igual a 0,75. Para transformar para uma fração centésimal, iria escrever esse número sem a vírgula, desconsiderando aí esse 0,75. Colocaria 1 no denominador, acompanhado de dois zeros, porque eu tenho duas casas decimais, ficando 75 centésimos. E, em porcentagem, nesse caso, iria escrever o numerador acompanhado do símbolo de porcento, que seria igual a 75%. Ok? Então, aqui, cálculo de porcentagem. Então, 30% de 600, quanto seria? Então, aí, primeiramente, eu transformei 30% para uma fração centésimal. Nesse caso, esse símbolo de porcento representa um denominador 100. Então, eu iria escrever o 30 sobre 100. 30 sobre 100, simplificando aí, eu posso cortar um 0 do numerador com o 0 do denominador, ficando 3 décimos. Então, agora, eu quero saber 3 décimos de 600. Bem simples, no qual eu já expliquei para vocês isso aqui, em relação a frações. Então, aí, vocês iriam fazer o seguinte, 600 dividido por 10, que é igual a 60. 60 vezes 3, que é igual a 180. Logo, 30% de 600 é igual a 180. Vocês poderiam também ter feito 600 vezes 3, e depois poderiam dividir por 10, iriam chegar ao mesmo resultado. Então, é muito importante que vocês saibam fazer esse cálculo, porque em diversas situações do nosso dia a dia, nos deparamos com situações como essa. Tá certo? Você vai comprar um objeto que está tendo lá 30% de desconto. Você quer saber qual vai ser o seu desconto, para depois saber quanto você irá pagar com esse desconto. Tá certo? Então, aqui, se... Então, aqui, se fosse, por exemplo, 180 de desconto. Então, aí, vocês iriam fazer 600 menos 180, para saber quanto vai se pagar com esse desconto. Tá certo? Porque 180 seria o valor do desconto. Mas, se fosse o valor de um reajuste, de um aumento. Então, para saber quanto se pagou com esse aumento, seria 600 mais 180. Com isso, descobriria quanto se pagou com esse aumento. Tá certo? Então, meus amores, agora vamos ver probabilidade. Tá certo? A probabilidade são as chances de que algo venha a acontecer. É a razão entre os casos favoráveis e os casos existentes. Tá certo? Então, aqui, na introdução, nós temos que a palavra probabilidade, ela deriva do latim, probare, que significa o quê? É provar ou testar. Informalmente, provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também substituída por algumas palavras, como sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso, dependendo do contexto. Então, a probabilidade é bastante utilizada também no nosso dia a dia, tá certo? Então, vamos aprender a calcular a chance de algo vir a acontecer, tá certo? Então, primeiramente, temos que aprender dois conceitos. Temos que saber aí o que é um espaço amostral e temos também que saber o que é um evento para depois aprender a calcular a probabilidade. Então, temos aqui os conceitos essenciais, espaço amostral. Amostral, consideremos uma experiência onde pode ocorrer N resultados possíveis, cada um dos N resultados possíveis será chamado de ponto amostral. E o conjunto S de todos os resultados possíveis, ou seja, o conjunto S de todos os pontos amostrais, será chamado de espaço amostral da experiência. Ou seja, imaginem que eu lance uma moeda para cima, tá certo? Então, quando eu lanço essa moeda para cima, ela pode cair a fase voltada para cima, cara ou coroa. Esses só são os únicos resultados possíveis. Então, aí, nesse caso, eu tenho que cara e coroa é o espaço amostral. Quando eu trato exclusivamente da cara ou da coroa, são o quê? Os pontos amostrais, tá certo? E a união dos dois é o que nós chamamos de espaço amostral. Se eu lanço um dado, tá certo? Para cima, lancei um dado para cima, quais são os resultados possíveis? São as faces voltadas para cima de 1 a 6, não é verdade? Então, nesse caso aí, de 1 a 6 será o quê? O espaço amostral. E cada um desses elementos nós chamamos de ponto amostral. Então, imaginem aqui esse conjunto, tá certo? Onde forma o espaço amostral e cada um desses elementos é o que nós chamamos de ponto amostral, certo? Então, temos aqui o seguinte exemplo, com relação ao espaço amostral. Exemplo 1. Lançamento de uma moeda. Existem dois resultados possíveis. Portanto, quem serão esses resultados possíveis? Cara ou coroa. Então, nós chamamos o espaço amostral de um conjunto S. Então, aqui, cara e coroa será justamente o espaço amostral. O exemplo 2. No lançamento de um dado, existem, no caso, seis resultados possíveis, que são as faces voltadas para cima de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, formam aí o conjunto do espaço amostral que eu represento pela letra S, ok? Vamos ver agora o que é evento. Evento chama-se evento qualquer subconjunto A do espaço amostral S. Evento é aquilo que eu quero que aconteça, são os casos favoráveis. Então, aqui, imagine que eu tenho esse conjunto S, que, no caso, é o espaço amostral, onde eu quero, por exemplo, que, tá certo, saia exclusivamente, em um sorteio, esses elementos aqui de azul. Então, nesse caso, eu peguei aleatoriamente esses elementos aqui que estão em azul. Ele é um subconjunto desse conjunto S, porque ele partiu desse conjunto S. Então, eu chamei esse conjunto aqui, que são, no caso, os elementos aleatórios que eu peguei. Eu chamei ele de conjunto A, que será, justamente, o evento. Então, nós temos que esse evento A, ele está contido em S, tá certo? Então, os eventos são os casos favoráveis, são aquilo que eu quero que aconteça dentro daquele espaço amostral, tá certo? Então, temos aqui o seguinte exemplo, exemplo 1. No lançamento de um dado, o evento número ímpar é, vejam, no lançamento de um dado, quem é o espaço amostral? São as faces voltadas para cima de 1 a 6. Mas eu quero que aconteça o quê? Eu quero que nesse lançamento caia número ímpar. Então, dentro desse espaço amostral, quem são os números ímpares? São 1, 3 e 5. Esse conjunto aqui, que eu formei, chamei de conjunto A, será, justamente, o evento, que é aquilo que eu quero que aconteça. Percebam que o conjunto A, ele está contido em S. Esse conjunto A, ele partiu do espaço amostral, tá certo? Então, aqui, existem dois tipos de evento, o evento impossível e o evento possível. O evento impossível, o conjunto vazio, também é um subconjunto de S, portanto, também é um evento. O conjunto vazio é chamado evento impossível, pois nunca ocorre, tá certo? Então, aquele evento impossível é aquele que nunca vai acontecer, porque quando eu digo no lançamento de um dado, que é o evento ímpar, então, nós temos eventos ímpar dentro de um lançamento de um dado, que são as faces voltadas para cima, 1, 3 e 5, tá certo? Agora, quando eu digo assim, sair o número 7 do lançamento de um dado é um evento impossível. Por que é um evento impossível? Porque no lançamento de um dado, as faces que ficaram voltadas para cima serão apenas de 1 a 6. Não irá existir o número 7. Então, nesse caso, o que eu quero que aconteça, que eu chamo de evento, que são os casos favoráveis, será, nesse caso, um evento impossível. Então, vejam aqui que o conjunto A, que é o evento, será vazio, ou ainda eu posso representar dessa forma aqui, tá certo? Conjunto A, que é o evento, será um conjunto vazio. Temos também o evento certo. Então, aqui, o conjunto S é subconjunto de si próprio, portanto, o S também é um evento. Então, S é chamado de evento certo, pois sempre acontece. Então, por exemplo, sair o número de 1 a 6 no lançamento de um dado é um evento certo, tá certo? Porque no lançamento de um dado, realmente vai sair ali as faces voltadas para cima de 1 a 6. Então, percebam que, no caso, o meu evento será igual ao meu espaço amostral. Logo, eu terei aí um evento certo, tá bom? Então, vamos agora aprender a calcular a probabilidade. Já sabemos aí o que é um espaço amostral, já sabemos aí o que é um evento. Então, a probabilidade nada mais é do que a razão entre o evento e o espaço amostral, tá certo? Entre o que eu quero que aconteça e aquilo que eu tenho. Então, aqui, ela é calculada pela fórmula P de A, tá certo? Que é a probabilidade do evento acontecer, igual à razão entre o número de elementos do evento, tá certo? Sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, onde P de A é a probabilidade de ocorrer o evento A, N de A é o número de elementos do evento A, N de S é o número de elementos do evento S, certo? Então, temos aqui alguns exemplos que dizem assim, no lançamento de um dado, onde? Então, aqui no lançamento de um dado, já deu quem era o espaço amostral, que são os números 1, 2, 3, 4, 106. Então, determine a probabilidade de ocorrer, nesse evento, um número primo. Sabemos que números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. Então, dentro desse conjunto, quem são os números primos? 2, 3 e 5. O número 1, tá certo? Ele não é um número primo, porque quando o número não é primo, ele é um número composto. Mas o número 1 nem é primo, nem é composto. Ele é o único número que nem é primo e nem é composto. O 2 é primo, porque só tem dois divisores, que é 1 e 2. O 3 é primo, só tem dois divisores, 1 e 3. O 4 é um número composto, porque tem mais de dois divisores. Quem são os divisores de 4? 1, porque o 1, ele é divisor de todo o número. O 2, tá certo? E o 4, ele tem três divisores. Logo, ele é um número composto, assim como o 6 também será um número composto. E aqui, no caso, o 2, o 3 e o 5 são números primos. Então, aqui, o meu evento, tá certo? Ele é constituído pelos elementos 2, 3 e 5, são os números primos retirados desse espaço amostral S. Nesse caso, percebam que o número de elementos desse evento é igual a 3. Percebam que, dentro desse conjunto, eu tenho três elementos. Então, 3 é o número de elementos do evento A. E o número de elementos do espaço amostral, tá certo? É igual a 6. Percebam que eu tenho aqui seis elementos. Então, 6 é o número de elementos do espaço amostral. Então, para determinar essa probabilidade, para esse evento acontecer, será a razão entre o número de elementos do evento, que é igual a 3, tá certo? Está para o número de elementos do espaço amostral, que é igual a 6. Então, fica 3 está para 6. Sendo que, em probabilidade, os resultados podem ser dados de três formas. Ou através de razão, ou através de número decimal, ou através de porcentagem. Aqui, eu mostrei os três casos. Vai depender de como a questão está pedindo. Então, aqui, 3 está para 6, no qual aqui eu transformei para o número decimal, dividindo, no caso, o antecedente pelo consequente. 3 dividido por 6, que é igual a 0,5. Para transformar para uma porcentagem, vocês poderiam acrescentar aqui um 0, tá certo? Ficando 0,50. Então, aí, todo o número decimal para transformar para uma porcentagem, multiplica esse número decimal por 100, fazendo com que a vírgula se desloque para a direita 2 unidades. Nesse caso, iria desconsiderar o 0, e a vírgula ficaria do lado de fora, não precisaria colocar. Então, aqui, nesse caso, seria 50%, certo? Então, agora, no lançamento de um dado, onde o espaço amostral são os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, então, determina a probabilidade de ocorrer. O evento B é um número múltiplo de 3. São os números divisíveis por 3. Então, quem seriam eles? 3 e 6, porque 3 é divisível por 3, 6 é divisível por 3. Então, percebam aí que esse evento será constituído pelos elementos 3 e 6. Vejam que aí eu vou ter dois elementos nesse evento, tá certo? Então, 2 é o número de elementos do evento B. E o número de elementos do espaço amostral é igual a 6. Então, para determinar essa probabilidade, será a razão entre o número de elementos do evento B, tá certo? E o número de elementos do espaço amostral S. Então, seria 2 está para 6. No qual, para transformar para um número decimal, vocês iriam dividir 2 dividido por 6, que seria igual a 0,333 infinito. Seria um número decimal infinito e periódico, uma dízima periódica. No qual, para transformar para um número em forma de porcentagem, vocês iriam multiplicar isso por 100, fazendo a vírgula se deslocar para a direita 2 unidades, ficando igual a 33,3%. Tá certo? Então, aqui temos mais outros exemplos que diz assim. Ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número par voltado para cima? Quando se joga um dado, sabemos que o espaço amostral, que é a primeira coisa que temos que determinar, que é o conjunto S, ele será constituído pelos elementos de 1 a 6. Sendo que agora eu tenho que montar o meu evento, que é aquilo que eu quero que aconteça, é de obter um número par. Esse evento será retirado da onde? Do espaço amostral. Então, dentro desse conjunto do espaço amostral, quem são os elementos que são pares? São os elementos 2, 4 e 6. Então, já montei aqui o espaço amostral e o meu evento. A probabilidade desse evento acontecer será a razão entre o número de elementos do evento, vejam que eu tenho aqui 3 elementos, e está para o número de elementos do espaço amostral. Eu tenho 6 elementos. Então, aqui ficaria 3 está para 6. Efetuando aí essa divisão, seria igual a 0,5. Para transformar para porcentagem, vocês multiplicariam aí esse valor por 100. Então, seria igual a 50%. Certo? Nesse caso, sempre que o número decimal tiver apenas uma casa decimal, vocês poderão estar acrescentando um 0 para deixar com duas casas decimais, que fica mais simples. Um outro exemplo que nós temos é o seguinte. Uma urna contém 6 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 2 bolas rosas, 3 vermelhas, e uma preta. Retira-se, ou acaso, uma bola. Qual a probabilidade de a bola retirada ser rosa? Sabemos que probabilidade é a razão entre o número de elementos do evento, que é aquilo que eu quero que aconteça, sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, nesse caso, o espaço amostral, que é o primeiro conjunto que eu vou determinar, ele será constituído pelas 6 bolas. E, no caso, eu representei aqui pelas iniciais de cada cor, tá certo? Então, aqui são duas bolas rosas, R e R, são três bolas vermelhas, V, 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 e uma bola preta, no qual, o que eu quero que aconteça é que, retirando-se ao acaso, saia uma bola rosa, tá certo? Então, nesse caso, vocês irão perceber que dentro desse espaço amostral eu tenho duas bolas rosas. Então, aqui, duas bolas rosas irão formar o meu evento. Percebam que, num evento, eu tenho dois elementos, e no meu espaço amostral eu vou ter seis elementos, tá certo? Então, aqui, a probabilidade desse evento B acontecer será a razão entre o número de elementos desse evento, que é igual a dois, e o número de elementos desse espaço amostral, que é igual a seis. Logo, dois dividido por seis será um número decimal, infinito e periódico, é uma dízima periódica, porque vai haver uma repetição de um mesmo algarismo na parte decimal, no qual, para transformar para uma porcentagem, bastava multiplicar esse número por cem, fazendo a vírgula se deslocar para a direita duas unidades, ficando 33,3%, certo? Temos aqui, mais outros exemplos, que diz assim, quatro moedas são lançadas ao mesmo tempo, qual é a probabilidade de as quatro moedas caírem com a mesma face para cima? Então, sabemos que no lançamento de uma única moeda, os casos favoráveis são cair cara ou coroa. Como serão quatro moedas lançadas, para cada uma delas, irá existir dois casos favoráveis, que são cair cara ou coroa. Então, para saber o número de elementos do espaço amostral, vocês teriam que multiplicar o doce quatro vezes, já que para cada uma das moedas existem duas chances e são quatro moedas que serão lançadas. Então, aí, efetuando a multiplicação, dois vezes dois é quatro, quatro vezes dois é oito, oito vezes dois é dezesseis. Então, aí, o número de elementos do espaço amostral será igual a dezesseis, tá certo? Então, aqui, a probabilidade desse evento acontecer, quando ele diz qual é a probabilidade de as quatro moedas caírem com a mesma face para cima, então, existe duas chances possíveis, ou pode cair tudo cara, ou pode cair tudo coroa, tá certo? Para cair com a mesma face voltada para cima. Então, a probabilidade desse evento acontecer será a razão entre dois e dezesseis. no qual, se vocês dividirem aqui dois por dezesseis, percebam que dois não é divisível por dezesseis, eu acrescentei um zero e no quociente zero vírgula, porque logo de início eu acrescentei um zero, então, no quociente será zero vírgula. Então, aqui, vinte dividido por dezesseis dá igual a um, que é o mais próximo, um vezes dezesseis, dezesseis, dezesseis para vinte, quatro, acrescentei novamente um zero, mas no quociente não acrescenta mais nada, tá certo? Porque um número só pode ter uma única vírgula, quarenta dividido por dezesseis, o mais próximo é dois, porque dois vezes dezesseis é trinta e dois, trinta e dois para quarenta, oito, acrescentei novamente um zero, oitenta dividido por dezesseis, cinco, porque cinco vezes dezesseis é oitenta, oitenta menos oitenta, zero. Então, deu aí, esse resultado, no qual, para transformar para um número decimal, vocês teriam que multiplicar por cem, fazendo uma vírgula se deslocar para a direita, duas unidades, ficando doze vírgula cinco por cento, certo? E aqui, qual é o número total de possibilidades, de resultado, no lançamento de três moedas? Vocês sabem que no lançamento de uma única moeda, os casos favoráveis são caícara ou coroa. Como são três moedas, para cada uma delas, irá existir dois casos favoráveis. Então, aí, para saber o número total de possibilidades, não quer saber a probabilidade, só o número total de possibilidades, então, aí, como são três moedas que serão lançadas, então, aí, vocês teriam que multiplicar o dois três vezes, onde dois vezes dois é quatro, quatro vezes dois é oito, tá certo? Então, serão oito possibilidades. Então, esse exemplo aí, eu montei aí uma árvore de possibilidades para vocês observarem. Serão três moedas lançadas, então, eu coloquei o seguinte, no lançamento da primeira moeda, poderá cair o quê? Cara ou coroa. Uma vez que é a primeira moeda cai cara, a segunda pode ser cara ou coroa. Se ela for cara, tá certo? A terceira pode ser cara ou coroa. Se ela for cara, então, quer dizer que eu posso montar aí, tá certo? O seguinte resultado, cara, cara e cara. Se a primeira for cara, a segunda for cara e a terceira for coroa, então, aí, o resultado será cara, cara e coroa. Mas, se no primeiro lançamento for cara, a segunda for coroa, a terceira for cara, então, ficará cara, coroa, cara. Se a primeira for cara, a segunda for coroa e a terceira for coroa, então, fica cara, coroa, coroa. Tá certo? Mas, vamos dizer que no primeiro lançamento tenha sido coroa, no segundo lançamento cara, no terceiro lançamento cara, então, fica coroa, cara, cara. No primeiro lançamento coroa, no segundo lançamento cara e no terceiro lançamento coroa, então, aí, os resultados ficam coroa, cara, coroa. Tá certo? E se no primeiro lançamento for coroa, no segundo lançamento coroa e no terceiro lançamento cara, Fica coroa, coroa, cara E se nos três lançamentos Tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro Caírem coroa Então os resultados serão coroa, coroa, coroa Então aqui eu coloquei todos os resultados possíveis Então nesse caso percebam que são Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito possibilidades Como eu coloquei aqui Aqui eu fiz através dos cálculos Mas aqui eu fiz através da árvore de possibilidades Tá certo? Então meus amores, essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham compreendido Qualquer dúvida me chamem lá no direct A partir das três horas até as cinco e meia Que estarei lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje Será possibilidades Então corram lá no meu direct Marquem a presença de vocês Logo em seguida vocês irão realizar as atividades Que se encontram no livro de vocês, volume 3 São as páginas 48 e 49, tá certo? Então resolvam aí de forma bem organizada As questões que necessitam de cálculos Deverão estar registradas no caderno de vocês Colocando o número da página A data de hoje, tá certo? O número da questão de forma bem organizada Sendo que a partir de agora Iremos trabalhar de uma forma diferente Porque as únicas questões que eu Irei fazer um vídeo de correção para vocês Serão as questões do aplicando o seu conhecimento As demais questões vocês terão que resolver E me mostrarem lá no direct Mas para isso vocês terão um prazo Por exemplo, hoje ficará para vocês fazerem As atividades que se encontram Entre as páginas 37 e 47 Vocês irão fazer, tá certo? E me mostrarem lá no direct Para que eu possa estar registrando também A participação de vocês E qualquer dúvida Estejam me perguntando Que eu estarei tirando essa dúvida de vocês Certo? Então meus amores Um beijo para todos vocês Fiquem com Deus Tenham uma abençoada semana E até a nossa próxima aula Tchau, tchau Tchau